Música 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 Jog PYAR CARE KORI, TO DECHAY KAYE VAMBAN NERIT PICCANA KER GUN, NERIT AMAR KER GUN NERIT PICCANA KER GUN, NERIT AMAR KER GUN AAKASKA SUNA PAN, NERIT PAN, NERIT PAN, NERIT PAN, NERIT PAN Páta se cada um nao pânio, mei rei tanhámane Páyal chan kati sum, aadao zílianne A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL